Está precisando de um computador novo ou fazer um upgrade no seu? Cia PC Informática é a solução. www.ciapc.com.br Link na descrição. Lojas físicas na Santa Ifigênia, São Paulo. Endereços e WhatsApp na descrição. Há uns dias atrás chegou aqui na minha bancada um MacBook com problema de desligamento, aquecimento e desligamento. E às vezes também ele ligava e não dava imagem. Então eu cheguei à conclusão de que pode ser algum problema na GPU. Então hoje eu trago para vocês um reparo na GPU, nós vamos fazer um reballing e eu vou mostrar passo a passo para vocês. Então bora comigo para o vídeo. E aí galera, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Luna Informática, meu nome é Juliano Luna, sejam todos bem-vindos. Pessoal, então o MacBook que eu citei aí é um MacBook A1398, tá? Um MacBook parrudo, um MacBook até grande. E o que estava acontecendo com ele é exatamente isso. Ele aquecia, né? Quando ele ligava e dava imagem, ele aquecia muito rápido a GPU e desligava. E muitas vezes também ele simplesmente ligava e não dava imagem nenhuma. Eu vou mostrar para vocês aqui mais de perto, aqui na bancada, para vocês verem do que exatamente eu estou falando. Então eu resolvi fazer um reballe nessa GPU. Tirar a GPU, rebalar ela, né? Trocar toda a solda, todas as esferas e ressoldar novamente. Então vamos aqui para a bancada agora para vocês acompanharem. Vem comigo. Então pessoal, o MacBook é esse aqui. É um MacBook Pro Retina. MacBook bem robusto mesmo. Ele é de 2015 esse MacBook. Em 2014 foi descontinuado em 2016. Mas é um MacBook bem robusto, tá? Ele é bem robusto mesmo. É um i7, 16 GB de memória. Uma placa de vídeo dedicada, né? Vídeo dedicado, uma GT750M. Com 2 GB de memória dedicada só para o vídeo. E infelizmente estava acontecendo isso daí. Ele estava... Hora ele ligava e não dava imagem. Hora ligava, esquentava demais. E desligava. E eu vou mostrar para vocês aqui a placa. Bem, infelizmente eu não consegui mostrar o processo da retirada do chip, né? O chip gráfico está aqui, ó. Já está limpo. Já fiz a retirada, já limpei. Já limpei os pads aqui também na placa. Infelizmente eu não consegui mostrar esse processo para vocês. Porque no dia estava muito corrido, então não consegui fazer o vídeo. Mas aí eu deixei ele guardado aqui para dar continuidade hoje, né? Hoje nós vamos rebalar esse chip, né? Colocar todas as esferas de volta. E depois vamos levar para a máquina de rebalhe para repor aqui. Vamos dar uma visão geral para vocês aqui na placa. Aqui todas as memórias, né? São 16 GB de memória DDR3. Aqui é o processador, processador i7 de quarta geração. Temos aqui o PCH, né? O que mais que eu posso dizer? O chip, né? Como eu mostrei para vocês, o chip gráfico é da NVIDIA. É uma GT 750M, tá? De 2 GB. Então é uma máquina legal, uma máquina bacana mesmo. Infelizmente estava com esse problema aí. Mas vamos tentar solucionar esse problema, tá? Fazendo esse rebalhe. Para ver se ele para de superaquecer e desligar. Ou às vezes simplesmente ligar e não dar imagem. Tá? Então é isso. O próximo passo agora é fazer o processo aqui de colocar as esferas. Esse aqui é o extenso. E eu vou mostrar para vocês aí passo a passo. Beleza? Então continua no vídeo aí. Lembrando que esse serviço nós fazemos aqui na Isatec. O link vai estar na descrição aí. O endereço, o WhatsApp. Tudo certinho, tá? Vocês podem trazer pessoalmente aqui. Enviar via correio ou via excursão. Ou entrar em contato. Simplesmente entrar em contato aí pelo WhatsApp. Que o pessoal vai te atender aqui. Então se você tiver com algum problema aí. Macbook, notebooks, computadores. Só entrar em contato. Beleza? Então é isso pessoal. Não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se. Clica no sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E compartilha. Compartilha aí para outras pessoas que precisam aí de manutenção. Ficar sabendo aí da gente aqui. Beleza? Então vamos lá. Continua aí. Bem pessoal. Esses daqui são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse rebalho. Então nós temos aqui, obviamente, o chip. Nós temos o extensio. Temos aqui as esferas, tá? As esferinhas aqui, ó. De 0.50 milímetros. Se eu não estiver enganado, é de 0.50 mesmo. Aqui que vai nesse chip. Mas se for de outro, eu tenho outros aqui, ó. Tenho de 0.40. 0.40. E tenho aqui também o de 0.35 milímetros. Então tem várias esferas aqui que a gente pode utilizar. Aí temos a base. Essa é a base de imã. Onde colocamos essa outra aqui. E colocamos o chip. Colocamos o chip. E depois, a gente vem com o extensio. Para preencher aqui e colocar as esferas. Vamos lá. Vamos lá. E depois... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tá bom? Mas é isso aí. Bem, galera. Agora vamos jogar o ar. Vamos dar uma aquecida aqui por cima, primeiro. Vamos lá. Bem, vamos esperar agora dar uma esfriada naturalmente e depois a gente retira o extenso. Saiu junto com o chip. A gente vai tentar soltar aqui. Então é isso, pessoal. Bom, finalizei aqui e deu tudo certo, ficou perfeito, mas infelizmente só uma que descolou daqui. Então a gente vai colocar ela manualmente aqui. Então a gente vai colocar ela manualmente aqui, agora, tá bom? Uma esferinha só que ficou fora. Acontece, isso daí é inevitável. Então vamos lá. Vamos dar uma aquecida. colocar um pouco de fluxo, colocar um pouco de fluxo, colocar em tudo, porque a gente vai aquecer tudo já, aproveitar e fazer a finalização aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente. Bem, prontinho, agora é só esperar deixar ele esfriar aí naturalmente em temperatura ambiente e vamos só fazer a limpeza e depois vamos alinhar ele aqui na placa e levar para a máquina de rebalho. Tudo pronto, tudo certo, vou fazer a limpeza final aqui tanto no chip quanto aqui na placa. Aqui já também foi feito, a gente retirou o excesso de solda e infelizmente eu não mostrei para vocês como eu disse no início do vídeo aí. Mas aqui agora vou jogar um limpa-contato para a gente limpar por completo. Vou jogar aqui na placa também. Em seguida a gente vai jogar um pouco de fluxo, né? Esperar secar esse limpa-contato para ficar perfeito. A gente joga um fluxo aqui e vamos alinhar agora esse chip aqui antes de levar para a máquina, tá? Continua no vídeo, não esquece de deixar o like, não esqueça de compartilhar. Clica no sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Lembrando que esse tipo de serviço que nós fazemos aqui na Isatec, vai estar o WhatsApp aí na descrição, o endereço tudo certinho. Ok? Então, continuando o vídeo aí, pessoal. Bem, aqui um dos segredos é quando você encaixar o chip, você dá uma forçadinha e na hora que ele parar de dançar, porque ele travou, ele travou nos pads, entendeu? As esferas encaixaram ele e ele travou. Aí, isso quer dizer que ele está centralizado. Então, vamos lá. Acho que é isso aqui. Ah, soltou. Tem a mão muito leve essas horas. Ele travou. Vamos conferir se ele está centralizado. Agora, é só levar para a máquina. Então, é isso aí, pessoal. Já estamos aqui na máquina de rebalho. Vamos agora para ressoldar esse chip aqui e acompanhe aí o processo. Tá bom? Bora lá. Vamos lá. Eu acho que deu tudo certo. Agora, deixar esfriar e vamos fazer o teste lá na máquina. Bora lá. Rebalo em feito. Tudo pronto. Agora, é só fazer a limpeza. Vou jogar na banheira ali. Fazer a limpeza completa da placa e ir para os testes para ver se deu tudo certo. Beleza? Então, continua no vídeo. Então, continua no vídeo. Acompanhe aí. Tá bom? Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. É isso aí pessoal, rebalho realizado com sucesso, tudo pronto, Macbook funcionando e agora daqui pra frente é monitorar aqui as temperaturas, deixar ele em teste pra ver se ele para com aquele problema de desligamento e tudo mais, tá? Mas o importante é o que eu queria passar pra vocês, é todo esse processo de rebalho e foi passado aí passo a passo, né, do início ao fim pra vocês, tá bom? Então não esqueça de deixar aquele like, não esqueça de compartilhar, clica no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, se você ainda não é inscrito no canal também, por gentileza, se inscreve no canal que ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui então, fiquem com Deus, tudo de bom e melhor pra vocês, até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.